A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa promoveu na manhã desta quarta-feira uma audiência pública com a presença da Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, juntamente com sua equipe. Na primeira parte da audiência, foi apresentado o relatório detalhado com a execução orçamentária do último quadrimestre de 2022. O documento mostra, de forma técnica, qual o montante e a fonte dos recursos que foram aplicados pela Secretaria nos serviços de saúde pelo Estado durante esse período. Foi feito pela equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde, que é quem acompanhou até o final do exercício passado todas as ações e serviços de saúde. Ele mostra, então, o quantitativo do orçamento que foi disponibilizado, aprovado por esta Casa e o que foi executado durante esse período, lembrando, inclusive, trazendo as questões mais complexas, que é a nossa baixa cobertura vacinal, em especial da polio, a necessidade da gente cuidar também da dengue, que nós estamos reforçando esses cuidados neste ano para a gente evitar aquilo que nós vivemos no ano passado. E isso é um papel individual de cada um de nós, enquanto cidadãos, temos que fazer a nossa parte. Depois, na segunda parte da audiência, a Secretaria de Saúde apresentou detalhes do Programa Estadual de Cirurgias Eletivas. A ideia é zerar a fila de espera por consultas, exames e cirurgias eletivas em até seis meses. De acordo com os dados apresentados, atualmente, a fila de espera por uma cirurgia eletiva no Estado tem mais de 105 mil pacientes. Carmen Zanotto destacou que, para zerar esse número, foram definidas várias frentes. A primeira delas tem a ver com os pacientes oncológicos, que foram separados da fila de cirurgias eletivas. Conforme prevê uma lei federal de autoria da própria secretária, eles deverão ser atendidos em até 60 dias. E o trabalho para redução da fila segue com as demandas de outras especialidades. Dentro desse conjunto de pacientes que estão na fila de espera dessa primeira etapa, nós temos os pacientes de ortopedia, que quem tem problema de ombro, de coluna, de joelho, de quadril, eles, além de ter dor, eles estão há muitos anos esperando, alguns inclusive já na cadeira de rodas, por dificuldade para caminhar. Então, nós estamos habilitando hospitais do Estado, que estejam dentro dos critérios da portaria do Ministério, serão autorizados a fazer o procedimento e vão receber, por parte do Fundo Estadual, isso não será recurso federal, os recursos e os mesmos valores que os hospitais que estão na alta complexidade vão receber. Com isso, a gente aumenta o número de hospitais que poderão estar fazendo essa oferta. Na cardiologia, os serviços que já estão credenciados pelo Ministério da Saúde, mas que mandavam os pacientes por força da construção ainda para o Instituto de Cardiologia, como, por exemplo, para colocar um CDI, que é o marcapasso mais sofisticado, a gente está autorizando a fazer lá no município com isso, reduzindo o tempo de espera, porque ficava muito tempo internado no hospital para ser transferido e distância para o atendimento. Então, com isso, a gente também roda mais os leitos. Para o presidente da Comissão de Saúde da Alesc, o deputado estadual Neudir Sareta, do PT, a audiência pública foi positiva, principalmente por conta da perspectiva de diminuição das filas de espera por cirurgias no Estado. Nós acreditamos que esse primeiro momento, esse primeiro cumprir o objetivo de vermos a fila andando, agora, evidentemente, que a gente quer que isso se concretize até o final para essa fila ser zerada, no sentido de apenas manter a fila aquela normal de alguns dias, quando a pessoa chega, mas esses casos antigos serem resolvidos. E também as demais demandas que aqui foram colocadas, organização de fluxo de atendimento, política hospitalar catarinense, nós vamos ter muita coisa para debater pela frente, mas essa audiência pública deu um norte importante para os rumos da saúde catarinense.